Se tiver muito perto assim, você pode fazer meio que de primeirinho. Às vezes eu tô esperando, eu tô fazendo isso. Tipo, espere e depois faz. Depois você faz, exatamente. Bom dia, galera. Bem-vinda a mais uma videoaula. Olha quem tá de volta aí. Eloísa. Eloísa habilitada, pessoal. Então, a última aula que ela fez comigo foi no temporal, né? Foi. Pé d'água. E hoje a gente tá aí, ó. Aquele sol, né? Hoje tá melhor. Tá frio. Tá friozinho hoje aqui. Voltando hoje aí de férias aí. E... Vamos pra cima, cara, né? Eloísa aí. Então, a Eloísa já habilitada há 10 anos, galera. Tá treinando, praticando, né? Pegou seu carro nesses dias? Pegou. Ontem. Ontem? Ontem, final de semana. Dirigiu no bairro? Só no bairro. Saiu da sua garagem, não? Não. Não? Hum. Então, a Eloísa tá ganhando coragem pra sair da garagem, né? Tá, tipo, treinando, né? Sai no trânsito. Trânsito. Como... Quando ela sai... Daí seu marido sai junto com você? Sai junto. Aí ela tá pegando locais mais tranquilos, né? Pra pegar confiança no carro dela. E... Comigo aqui a gente já vai mais pro trânsito. Pra ela já ir acostumando com o movimento, né? As primeiras aulas comigo também a gente começou num local tranquilo, né? Uhum. Primeiramente. E agora a gente já tá no... No trânsito mesmo aí, né? Pra quem, né? Recém habilitado também é a mesma coisa, né? Começa a pegar aí no bairro, num local tranquilo. Pra ir acostumando com o seu carro. Pra depois você vir pro trânsito, né? Aí pegou a manha do seu carro e o jeito dele. Até aqui hoje já aconteceu uma situação em que... É... O carro da Eloísa dá diferença desse aqui. Então, de marca pra marca vai dar diferença. De freio. Tem freio que é mais sensível, tem freio que é mais, né? É... Principalmente o freio, né? Se o sol estiver atrapalhando, você vai baixar, ó. Pode baixar o cabelo e solta. Esse aqui, o freio... Podia pisar mais no freio, tá? Pisa firme aí, que dá pra passar no verde, tranquilo. É... HB20 aqui, tocou, já segura, né? Uhum. Esse aqui é bem mais sensível. Bem sensível o freio. E o dela, que é um... Onix. Já trabalhei com o Onix também. Eu sei como que é o freio dele. Não vai dar tempo disso aí. Vai fechar. É... Então... A Chevrolet, né? O Onix, ele demora mais pra parar no freio, tá? Então, não é igual esse aqui. Tocou, já segura, né? É isso. O Chevrolet sem coce, ele tem que pressionar mais. Você tem que afundar mais o pé no pedal, né? É, ela tem que afundar bem mais. Aí chega aqui, ela dá uma estranhadinha no começo, né? É, aí sai meio pulando. No começo da hora. No começo da hora. É, no começo da hora, ela dá umas pisadinhas mais forte. Porque ele tá acostumado a pisar mais fundo lá no freio dela. E aqui, o carro já segura, né? Uhum. Então, dá uma diferença, né? De embreagem também. A embreagem, ela varia de baixa, meia e alta, tá galera? Então, tem carro que a embreagem é baixa, tem carro que é meia e tem carro que é alta, né? Então, vai sentir também essa diferencinha. Isso aí, pode ir ajustando, né? Sinal vai abrir. Aí tá legal de embreagem, tá? Não solta mais nada de embreagem. Tira só o pé do freio na hora que ele for andar. Aí, acelera junto com a embreagem. Nessa hora, soltou um pouquinho ainda. Podia ter dado um tempinho ainda na embreagem. Quando você sente que o carro sai querendo pular, é que soltou muito, é. Como ali ele tava vibrando, você sentiu que ele já andava, você não ia mexer nada na embreagem. Só tirar o freio. Tirou o freio, ele já ia andar, né? Ou você já vai ajudando com o acelerador. Faixa aqui em meio, tá? Então, já pegando aqui a Avenidona, né? Antakai e Gianópolis. E a gente vai voltar pela... Tem essas avanças, não? Não, não. Olha, já tem um caminhão descarregando. Deixa uma seta pra esquerda aí. Vai abrindo um pouquinho. Tem essa linha, do lado do cone. Essa situação não precisa sair muito, tá? Aí já solta o freio e já acelera. Vou dar uma aceleradinha já. Aqui a gente tá andando via de 40... De 60 km que é a via então. Via de 60 km por hora. A hora de parar sempre freio e por último a embreagem. Não sei se você já lembra de boa, né? É, parar tá aqui. Eu só acho que eu demoro um pouco pra começar, né? A parar. Hoje eu tô melhor. Não, isso é normal, tá? Geralmente eu demoro assim pra parar muito. O parar não tem que ser de imediato. Tem que ser trabalhado o freio mesmo. É, eu acho que eu faço... Eu paro muito perto geralmente. Espero muito, sabe? Aqui tá boa a distância. Começa a frear muito perto do par. É, não pode deixar pra frear muito perto. Porque senão a freada vai ser seca, né? Vai dar aquele tranco. Porque daí você chega perto da parada e o carro não para. Você tem que afundar o pé no freio pra ele parar. Aí dá aquele trancão, né? E é perigoso. Daí o carro que vem atrás é entrar na traseira, né? Você vem parando e daí daqui a pouco parar de uma vez, né? Aí a gente vai... Vamos seguir reto ainda, tá? Daqui pra baixo, a hora que acaba a área de estacionamento ali, ó. Você pode pegar a última da direita. Então dá uma piscadinha na seta aí. Aí, pode vir trazendo. Já desarma a seta. Pressiona um pouquinho mais o freio e embreagens. Aqui eu vou... Reto. Reto. A gente vai pegar a distância do bom esquerdo lá. A gente vai voltar pela 10 de dezembro, tá? Um pouquinho de trânsito, Avenidon. A gente vai fazer a rotatória ali agora da... Da Santos do Bom. Pode ficar a faixa do meio. Vai abrir três faixas agora e você mantém a do meio, tá? Mantém a do meio. A cortada que o carro deu, proibida. Fez bem no local proibido, né? O carro deu descola, né? Eu fico impressionado. Ó, bateando. É... Reduz a marcha pra segunda. Olha lá, ó. Tá livre, bora. Tá livre. Tá livre. Tá livre. Tá livre. Tá livre. A seta pra esquerda. A gente come e fica mais pra cá. Você invadiu a faixa do meio. E a gente vai passar essa saída na próxima direita, tá? Então, inverte a seta agora. Isso. Pedece na faixa. Primeira marcha. Aí, bora. Tem que tomar cuidado na situação. Esse é entrar direto, né? Ali, avistou o pedestre. Tem umas situações. Então, as faixas de pedestre aí tem que ficar atentos. Os pedestres já vem e já se jogam, né? Já vai e tá pensando. Já vai e tá pensando. Não tá nem a faixa. Vem aí. Agora inverteu o sol, ó. Então, só recolher com o quebrassolo. Aqui, aqui dá pra usar uma quartinha via de 60. É, no quarto não tô. Retinho pra trás. Nunca ainda. Nunca ainda tô. Acho que umas duas vezes, não sei. Agora eu tiro o pé lombado. Dá pra ir direto pra segunda, tá? Pode baixar direto pra segunda marcha, vai. Isso. Então, na hora de reduzir, galera. Pra quem já é recém habilitado ou habilitado aí, tá? Pode fazer redução direto de quarta pra segunda, né? Freio ali caiu na velocidade e baixou direto pra segunda. Coleguinha aí na frente, né? Tem distâncias. Isso aí. Deixa ele andar primeiro, pra você andar. Cê não vai queimar a saída. E agora a gente vai O próximo sinal que tiver A gente vai virar direito Olhando bastante retrovisão Eu olho, mas não tem nada Esse aqui me deixa um pouco Esse aqui me deixa meio nervoso Esse aqui você vai sempre olhar Pra medida de distância que você tá A faixa de bordo É, esse quando não tem tanto carro Na rua, assim, não tem tanto trânsito Aí eu tô Vou virar direito agora Aqui tem dificuldade A galera tá pedindo também Vídeo pra Como virar o volante Olha, uma curva aí, galera Passou a frente do carro Virou Mantém a faixa da direita, Luiz, tá? Isso E aí a gente vai virar a direita Sentido zona sul agora Próxima direita Aqui já vai cuidando a rotatória Como que tá Já vai no freio Vai olhar na parada Não tem ninguém na nossa frente Vem mais pra direita Deixa eu ver Vem vir no carro Então tem que parar, tá? Parou a primeira Deixa eu parar aí um pouco pra frente Depois descer e dá pra ir Bora Direita, tá? Isso aí Então agora aqui a gente vai entrar na 10 de dezembro Então, olha Já tem uns obstáculos aí na frente Agora tem que tomar cuidado Porque a faixa que vem da lá do pontilhão ali Vai soltar direto Tem que tomar cuidado O cara tá dando sinal pra ir Vai andando Bora, bora, bora Vamos seguir Sertando Vamos aí Calma Agora você volta pra direita, tá? Sempre Quando tiver a avenida assim movimentada De três faixas de rolamento Mantenha a da direita Deixa essa da esquerda Pros veículos mais apressados aí, né? Que vai Seguir direto aí Com pressa E vai se ultrapassar Tudo pela esquerda, tá? Fecha mais aqui Olha aqui, ó Tá longe daqui, ó O Life sempre segura aqui em cima Que é melhor Onde tem a marca dos polegares aí É onde você vai manter A gente vai retão, então? A gente vai retão, então Mantenha a avenida que a gente tá Então, olha aí Aqui é uma via de 60 Então, ó Dá pra você acelerar um pouquinho E usar a quarta marcha As duas faixas da esquerda Como os carros andam rápido, né? Então, se quiser andar na sua De boa é aqui, ó Na direita Então não vai ficar lá Aqui Esse cara fica Eles ficam acelerando atrás, né? Fica pressionando você A sair de lá Porque, né? Quem tá com pressa ali Os caras vão andar Nessas duas faixas da esquerda Quem quer andar na velocidade da via É a faixa da direita, cara Aí você sai de domingo E aí tem os domingueiros, né? É, domingueiros Tem os domingueiros Que eles querem andar Naquela faixa lá Vagarinho Mas aqui eu não tô saindo Nem do mundo Não? Ah, agora é sempre movimentado Aqui, né? Londrina É, agora sim Agora é sempre movimentado Tem onde você vai Mas que não Só silêncio de madrugada A gente sempre olha Retrovisor Retrovisor Você vai medir a distância Que você tá lá É, isso aí Pode vir mais pra cabua Mas vem sempre Margeando mais à direita A faixa de divisão É aquela faixa Que, né? Tem carro que vai queimar Tem caminhão Que vai vir queimando Essa faixa Aí Então sempre Divide bem No cantinho do seu ouvido Lá Você vai ver Essa faixa pontilhada Aí Fica bem naquela Numeração Não tendo vidro Fica mais ou menos Lá naquela posição Uma posição boa Pra você não ficar muito Em cima dela Tá? Só isso aí Então Um pouquinho Da aula da Heloísa Aí Praticando Perdendo medo de dirigir Já tá Mais tranquila Desde quando começou Ah, bem mais Ele tá se habituando Aí com o movimento Né? O negócio é Praticar Praticar É terapia da exposição Chama isso Você vai Terapia da exposição Ao trânsito Ao treino Cada vez É Retomando aí Não pode é Ficar estacionado Parado Ele não vai ter evolução Ele não vai ter Soldét Obrigado.